Carnaval 2020, Caicó vivendo esse carnaval. Ao nosso lado, o prefeito Robson Araújo Batata, prefeito da outra entrevista, o secretário de turismo, falou pra gente da emoção que é participar de mais um carnaval em Caicó. Qual a expectativa desse carnaval que praticamente está começando em Caicó? Olha, Cardoso, meus amigos, minhas amigas da TV União, obrigado pela oportunidade. Caicó realiza, e você pode ter certeza, o carnaval mais barato, seguro e tranquilo, talvez do Brasil. Brasil, nós começamos lá no dia 16 com o Pula Pula, o Bloco das Crianças com os pais, vocês estão vendo hoje aqui, nós estamos com os nossos pacientes do CAPES 3 e também do CAPES AD. É a inclusão social, isso é fantástico, é você trazer pra avenida, pra alfrevo, pra alegria, aquelas pessoas que passam o ano em tratamento e tem o dia especial pra elas. Então o carnaval começa mais cedo em Caicó, termina na quarta-feira de cinzas e a expectativa com certeza é do maior carnaval de rua de todos os tempos. A prefeitura está investindo poucos recursos, pra você ter uma ideia e já prestando contas, nós estamos investindo 300 mil reais nesse carnaval. Repassamos aos blocos, os blocos trazem suas atrações e vamos pras ruas com os trios, com os pranchões. E temos festas de clube também, que é a festa privada, mas enfim, é o carnaval mais seguro, os números mostram isso, mais barato e tranquilo de Caicó. Então muito feliz por estar aqui de novo realizando esse carnaval e com chuva, chuva no sertão, chuva na região do Ceridó. Perfeito, e esse carnaval multicultural se divide em vários momentos, né? Vários momentos. Pra vocês terem uma ideia, nós temos aqui carnaval com trios nas ruas, com vários ritmos musicais. Aqui na entrada da ilha, próxima semana, já teremos a tenda eletrônica com oito atrações, DJs, com a turma jovem que gosta da música eletrônica. Teremos de novo o Carna Rock, que foi a inovação rock dentro do carnaval. Nós criamos isso lá em 2017, aqui também na entrada da ilha, o Carnaval da Diversidade Cultural. E nós temos polos em todos os recantos do centro da cidade. Enfim, é um carnaval que reúne Cardoso e telespectadores da TV União, ritmos para todas as idades. Desde a criança até o avô dessa criança. Machinhas, antigos carnavais, frevo, axé, rock, tenda eletrônica. Enfim, é um carnaval com todos os ritmos e acima de tudo, com a tranquilidade. Graças às forças da segurança, eu quero aqui agradecer ao Estado do Rio Grande do Norte, a polícia militar, nossos comandantes, polícia civil, bombeiros. Na fiscalização, é um carnaval gigante. A economia de Caicó, ela recebe uma injeção de mais de 60 milhões de reais em oito dias. A gente aqui gera emprego, gera renda para pais de famílias, investindo apenas 300 mil reais. É talvez o carnaval mais barato do Brasil e um dos maiores proporcionalmente. Prefeito, que parceria o senhor monta com os trios elétricos, com os blocos. Porque o carnaval de Caicó, ele é muito bloco de rua. É verdade, nós aumentamos, nós tivemos mais agora, mais blocos de ruas. Nós temos o Magão, que é tradição, nós temos o Treme Treme, a Furiosa, nós temos o Canguru, Flor de Mandacaru. O carnaval aqui, ele começa 11 da manhã, entra pela tarde, noite, termina às 3 da madrugada. Então, nós repassamos recursos, conforme a Câmara Municipal de Vereadores encaminha com emendas impositivas dos vereadores. Nós encaminhamos aos blocos, oficialmente. É um dos únicos municípios do Rio Grande do Norte que tem um marco regulatório. Nós trabalhamos com isso, prestamos contas já antes ao Ministério Público e mostramos como o dinheiro é investido. E os blocos se responsabilizam e assim trazem suas atrações. Então, é um carnaval que a Prefeitura investe e nós esperamos que nos próximos carnavais a iniciativa privada também possa nos ajudar mais ainda. Porque precisamos atrair cada vez mais esse investimento. Mas fizemos um carnaval com segurança, pés no chão, responsabilidade, para manter o salário do funcionário em dia, o que não está fácil. 75% dos municípios do Brasil estão em crise crítica financeira. E mesmo assim, Caicó realiza o maior carnaval do Rio Grande do Norte e com certeza um dos maiores do Brasil. Prefeito, para encerrar, o convite que o senhor faz aí a Natal, a TV Curras Novas, o Sítio TV Acabo, que nos assiste, ao Estado, venha participar do carnaval em Caicó? Venham aqui, venham conhecer a nossa cultura, a nossa culinária, a melhor comida do Brasil, com todo respeito a todos. E o grande diferencial de Caicó, não temos violência, graças a Deus, a receptividade, o acolhimento do povo e o grande esquema de segurança que nós montamos. Venham a Caicó, o carnaval da inclusão, o carnaval da paz, do respeito, o carnaval acima de tudo, da alegria desse povo que merece, pelo menos uma vez no ano, celebrar a vida com tantas dificuldades. Mas nós temos que celebrar a vida e celebramos com alegria. Estão dizendo que é bom, barato e seguro? Bom, barato, seguro, e você vai conferir de perto, e aqui tem sonhos para todas as idades. Cláudia, trabalha no Capes AD em Caicó. Cláudia, o que é esse momento do psicifolia em Caicó, nesse carnaval 2020 para vocês? Ah, é muito bom, né, a gente poder estar participando com os usuários do Capes, né, muito bom, a gente está muito feliz. É o meu primeiro ano aqui. Primeiro ano? É. E eles ficam felizes também com esse momento? Com certeza, com certeza, muito feliz. O que é o carnaval de Caicó para você, no geral? É tudo de bom. Tranquilo? Tranquilo, muito bom o carnaval de Caicó. Fica o convite, então, para quem está assistindo a gente, venha para cá, né? Pois é, venham para cá, o carnaval é maravilhoso de Caicó. Mostra só essa ornamentação, mostra aí essa ornamentação, essa figura que retrata também a alegria e o carnaval de Caicó. É, com certeza. Obrigado, Cláudia. De nada. Carnaval 2020, TV União. Entra no coração de todo mundo, só a verguinha nessa tarde, a orquestra do lagão, lutando para quebrar, abrindo oficialmente o carnaval de Caicó. O que é o carnaval?